Olá, tudo bem? Eu sou a Bianca Becker, consultora do Sebrae Paraná e gestora da comunidade Sebrae. Nesse vídeo eu vou te trazer sete dicas para ajudar você a escrever o seu post aqui na comunidade. A ideia é que você compartilhe o seu conhecimento, as suas experiências para inspirar e ajudar outros empreendedores. Não é um bicho de sete cabeças e nós queremos você como autor na comunidade Sebrae. Bom, você irá acessar a comunidade, fazer o seu cadastro ou login, acessar a home da plataforma e clicar no botão escrever. Agora é só preencher os campos seguindo as dicas a seguir. Primeira dica, escreva um artigo com no mínimo 500 palavras. Segunda dica, divida o seu texto em subtítulos para deixá-lo mais atrativo e intuitivo para a pessoa que vai ler. Terceira dica, mantenha os seus parágrafos mais curtos com uma média de cinco linhas. Parágrafos muito grandes podem ser mais difíceis de ser lidos, principalmente na tela de um celular. Quarta dica, crie títulos com no máximo 70 caracteres. Quinta dica, use recursos além do texto. Você pode criar listas, inserir imagens ao longo do seu conteúdo. Pode colocar vídeos e podcasts também. Sexta dica, use o negrito. Então destaque ali algumas frases, algumas palavras usando o negrito para destacar trechos importantes do seu texto. Sétima dica, se você percebeu que existem outros textos na comunidade Sebrae que tem conexão com aquilo que você está escrevendo, que se relaciona com esse tema, pode citar, pode colar esse link de outros textos já publicados no seu texto também. E uma dica extra, você pode escrever como se você estivesse conversando com outra pessoa. Você pode manter uma linguagem leve, que tenha a sua forma de falar mesmo. Bom, seguindo essas dicas, você tem a estrutura necessária para publicar o seu post na comunidade Sebrae. Então se concentra, escolhe um tema, escreve e manda aqui pra gente. Estamos aguardando o seu texto. Tchau. 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 Tchau.